Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos pro canal e dessa vez eu estou aqui no Stop junto com o Lucas Oi gente E hoje nós viemos jogar esse jogo que é incrível e estamos ainda de face com a em dupla, tá vendo? Um beijo pra vocês Muito gatinhos Gente, o vídeo de hoje não é Roblox, mas é Stop e é muito legal É, Stop é da hora gente, eu vou usar minha inteligência agora porque eu tenho inteligência e vou ganhar Ai gente, coitado, alguém avisa Eu vou ganhar e a Lari só vai chorar Ui, alguém avisa É uma foto aqui que presta Vai, vou criar uma sala aqui Cadê, Roda, aqui, jogadores Jogar, não, salas criadas Isso, aí eu vou colocar os temas Qual que é a sala? Ah tá, calma, eu ainda não criei Tô configurando ainda, a gata Isso, aê, cadê? Ah, tirar esse daqui, tirar esse aqui Ó, vamos fazer assim, vamos colocar Nome Cep Nome, cep, minha sogra é Animal, fruta, cor Minha sogra é Comida Comida, entra fruta Entra fruta, qualquer tipo de comida Ahn, que mais? Ó, eu coloquei parte do corpo humano Celebridade, objeto, cor, marca, nome Cep, animal, minha sogra é Comida Filme Série Ah é F, S, D Filme, série e desenho Isso, boa Ih, deixa eu ver mais algum Gente, eu acho que eu vou ganhar, hein Estou sentindo Vai nada, coitado Ahn, vai Tô sentindo Ai meu Deus, falta um tema Profissão, profissão Profissão, verdade Profissão, profissão Sabia que tava faltando algo É, gente, agora sim Aê, agora sim Senha Vamos lá Lari linda Feia Então, tu vou tirar o Z Ai, vou espirrar, gente Pronto Criar sala, já Então, bora lá Nossa, eu tô espirrando toda a cal Todo vídeo, eu tô espirrando A rinite do gato Ai meu Deus Tá, ó Tô começando aqui Criei o número da sala Qual que é o nome? Ah é, número Onze Dois Meia dois Dois Meia dois Naí uma Ah, encontrou Qual que é a senha? Lari linda Ha F, feia Ha Cadê? Aê Entrou? Entrei Já beia isso? Cadê? Ah, o Lucas lindo Coitado Sou lindo mesmo E você é uma invejosa Alguém avisa Ai, bebês Vamos lá iniciar Que são dez rodadas Ai não, começou com o Ai não, nossa Já começou ruim Ui Ai meu Deus Pior que eu não posso falar O que eu tô colocando Porque senão ali Coisa, né? Vixe, não lembro PCH é o quê? Parte do corpo humano Ai meu Deus Cor Cor Azul Cor Cor Ai gente, eu não sei cor Cor Ah, pra lá Marca Nossa, eu não sei marca Filme, série e desenho Meu Deus, gente Parece que dá um branco Aham Objeto Isso é bem específico O que eu tenho aqui perto, gente Com o objeto Nossa, nada Nada Cep Meu Deus do céu Cep, Cep, Cep Meu Deus do céu Nome Eu acho que é assim, né? O nome desse Cep é... Ai gente, não tá cabendo tudo A celebridade tá errado, gente Celebridade É... Ai não precisa ser celebridade Qualquer famoso vai Aham... Profissão Mas eu não sei Ai, a culpa não é minha Profissão Tá, vou colocar Deixar isso aqui que tá mesmo, gente Comida Ovo Ui, não pode falar Eu coloquei ovo também Ah, acabou Acabou Faltou só um Faltou muitas coisas no meu O meu faltou só cor Olaf Otávio Messina Não, não é só celebridade O que é o celebridade, querido Olaf é um personagem Ai Orlando Orlando Boa Eu não vou Eu não coloquei Ouvido Ovário Ah, eu ia colocar olho Mas achei que ele ia colocar Otária Você colocou também? Aham Óculos Nossa, nem pensei nisso Ornitorrinco Ornitorrinco Eu ia colocar orangotango Profissão Tá, mortopedista Certo Nossa, LX É verdade Ovo frito Ovo frito É, teve diferença aí Teve diferença É, Olavo Otávio O melhor verão da minha vida Ela não coube tudo Mas é uma série Nunca vi Ui Ai Fiquei por 50 pontos Que nojo Dessa menina Vamos Ah não, o que não R Ah, R é da hora Tá É Comida com R Cor com R já sei Comida com R Ah Ui Celebridade Mel Maia Larissa Manoela Lara Gamer Lui Ui FSD é o que mesmo? Filme, série e desenho É Gente, eu não sei se é assim que escreve Não escreve Mas vai ficar Vai valer, tá? É um Isso aqui é a parte do corpo humano, gente Eu não lembro Ah Veremos Meu Deus, eu não lembro Objeto Ui, ui, ui Ai meu Deus Corre, corre, corre Não sei Profissão É assim Ah não Como que é o nome daquela lá, gente? Ah, é aquela lá Eu acho que é assim que você escreve Ah, comida Cep Ai meu Deus Ai, escrevi errado Filme, série e desenho Marca Hum, não sei Marca Comida, 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 comida Caramba Marca Ai, não sei Nossa, cara Eu fiz nem celebridade Tem tanta celebridade com R Meu Deus do céu Tá difícil isso daí Tá difícil É porque quando a gente cor Já dá um branco Que zoto, boa Que zoto Rica, retardado O Lucas não gosta da sogra dele Não Rádio é Rádio é Rádio é Ah, então acertei Roxo Coloque roxo também Eu coloco rosa Rondônia, Roraima Ratatueira Verdade, verdade Ratoeira Rato Raíssa Leal Aquela lá do skate É ela Ceta Aham Repórter Raíssa, Raíssa Ó, teve diferença do I Arrasamos Ai, nojeira Obrigado Olha Obrigado O que adianta? Agora não sei mais nada É, burro Marca Corre, corre, corre Ai, meu Deus Ah, ah Caramba Parte do corpo humano Com A Ai, gente, eu não sei Boca, nariz, olho, sobrancelha Cara Minha sogra é Amorosa Ui Amorosa? Ui A Lari não vai colocar o mesmo Pra perder ponto, né, gente Ela também não é tão burra É Você vai com A? Eu acho Ah, tá Gente, eu não sei se é assim que se crer Mas tudo bem É Comida Ui Tá, animal Ai, meu Deus Jesus Objeto Profissão Nome Gente, é uma profissão Parte do corpo humano Celebridade com A Vanessa Lopes Vanessa Lopes Gente, celebridade Oxi Que absurdo Gente, eu não acredito Amsterdã Escrevi errado Mas tudo bem Ah, acho que seja igual Marca Apple Arrasou Amarela Arrasou Amanda Furtado É o Malak Fechiquititas Enfim, né A Giota Gente, foi o que veio Amígdala Boa Amiga Amorosa Amiga Armada Armada Amanda Arnailton As Aventuras de Tintim N with N E Ameixe Arroz Arara Abelha Ai, arrasamos nesse Ai, arrasamos mesmo Eu quero ir B Porque eu quero Ah Era pra ter caído B Marca Marca com B Gucci Chanel Ai Chanel Caramba Comida Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Objeto FSD Ai meu Deus do céu Tô passando mal Meu Deus do céu Nome Objeto Animal Celebridade Celebridade Nossa, celebridade ia ser uma linda, hein Cor com P Filme, série, livro Filme, série, desenho Quer dizer Marca Filme, série Comida É Meu Deus, comida com P, gente Ihuuu Susto Dá susto mesmo Gente, tu sabe Dá susto É uma prada Prada Você colocou prada também? Aham Paraná, Paulinha Ah, Paraná Patela 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 Eu ia colocar a perna Mas eu achei que você ia colocar a perna Paulo, Pedro Professora Professora, é verdade Não coloquei Pão Pão Arrasou Pato, porco Porco, pato Poliglota Poliglota e porca Pernet de pau e porta Paris, Hilton Paula Fernandes A Paula Fernandes Bixinha Prato e preto Pocahontas É verdade Ai Ai Tô alcançando a hora, gente Tem mais rodadas ainda Eu posso virar esse jogo Coitado Celebridade Ui Animal Cor Ai, aqui Ui, 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 ui Marca com M Ai, Jesus Tá bem o anúncio do lado da minha tela O meu também McDonald's, não é? Sim Eu também Ai, meu Deus Cor Comida Ui, meu Deus Profissão Comida É Ai, Jesus Tá Coloquei uma comida Ai Ui Nossa, velho Você tá dando stop em todas E ódio Ai, eu tô arrasando O que que é Matheus Ceará? O que é Matheus Ceará? Eu conheço Comediante Marrenta, metida Amamos muito as nossas sagras Marcos, Matilda Macaco Maca e mesa Mesa em céfalo Que que é isso? Mesa em céfalo Faz parte do cérebro Meu Deus Magenta e marrom Macarrão, mochi Macaco Mochi é comida japonesa, hein? Não vem não Eu li o macaco Matilda Matilda, mano Como que eu não pensei nisso? McDonald's Ah, foi diferente Foi diferente Manaus e Marrocos Maestro mecânico Aí Ó, tô alcançando Estou alcançando Coitada Alguém avisa Gente, vai fazer esse cã Que deu uma caída aqui Mas tá tudo bem Ui É, é o senhora Jota, nossa Agora me lascou Ui, lasqueira Ai, gente Celebridade Ai, Jesus Tá Parte do corpo humano Tá Marca Eu tô passando mal Cor Cep Ai, meu Deus Tá Celebridade Gente, eu não sei se você se escreve Profissão Ai, gente Vai ficar assim Tá errado Mas tudo bem Marca Marca Caramba Cor Cor com Jota Gente, impossível É, eu acho que não tem também, não Tá Objeto Comida com Jota Ai, meu Deus Filme não é livro Comida com Jota, gente Socorro Marca com Jota Desenho com Jota Pronto Filme, série, desenho Com Jota Cor eu não sei Cor e comida eu não sei Ai, eu não sei Cor marca e Ah, já sei, já sei Cor Só falta cor Filme, série, desenho Cor não sei Cor não sei Já foi Ah, tá Acabou Que ódio Cor eu não sabia De todo jeito É, cor eu acho que nem tem De loja é um bolão Arrasou Jesus 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 Joalheiro e jogador João João Gomes Eu vou colocar Johnny Depp Mas não sei Jacaré Jacaré Joelho Jogo de tabuleiro e janela Jamanta Você colocou também? Aham Você colocou Jamanta? Sim Gente, chocado Marca Jambu, hein Existe? Existe, é uma marca de bebida Horrível Tá Jamaica, Jundiaí Jamaica, Jundiaí Jó e Maria Aze Aê Passei essa Graças a Deus, gente Essa, mas eu continuo ganhando Com 615 pontos Não importa Mas ainda tem como virar Ai, a melhor letra É, a melhor letra mesmo Animal, Lucas Vixe, animal com L Que eu já não sei Lucas É feia, né Larissa Celebridade, Lari Gamer Que eu não sou obrigada Vou colocar eu Ui, copião Vou colocar Lui Cep Ai, meu Deus Eu não sei Ui Vixe, eu não sei Parte do corpo humano Eu tô passando mal Tá, marca Eu amo minha sogra Porque não existe Objeto Hum, não sei Profissão com L Hum Ha Minha sogra é Mano Cor Cep Cep com Gente do céu Caramba, Cep tem Marca Cep, cor Objeto Objeto Profissão Uh É Profissão Esse foi Eu fui bem específico Caramba, profissão Cep com L Tem Profissão Ah, tem, tem, tem Animal Caramba, mano Eu não sei Ai, animal Eu não fiz Lula Ai, foi Deu tempo Não acredito Deu tempo, deu tempo Não acredito Lagosta, Lula É Lula Saiu Lu Não, mas é Lula Eu perdoo Lu e Larry Gamer Nem um pouco Narcissistas Nem um pouquinho Lagosta Boa Lilás Londrina Londrina Londres Linda Lésbica Lasca De árvore Nem um pouco Narcissistas Luiz Vitton Nossa, Luiz Vitton Gente, eu tenho a carteira Da Luiz Vitton Não coloquei Laringe, mano Ah Ainda ganhei Ganhou A nojeira Ui Boa Tá, objeto Comida Ai, meu Deus Animal Esse eu vou arrasar Ai, eu tô passando mal É Marca Gente, é aquela marca lá Só que eu não lembro o nome É Meu Deus Só que ela não sabe É aquela lá Colocar aqui meu marido Ui Um CEP, gente Meu Deus Um CEP Aqui Tá Cor Nossa, cor não tem Tem Gente, impossível Tem Minha sogra é Ai, meu Deus Filme, você lida Parte do corpo humano Tá Cor Cor tem com T Caramba, tem Parte do corpo humano com T Poxa, azul, amarelo, T Não tem, gente Não existe Mas tu ficou pulmando com T Ai, não sei se o assunto escreve Mas assim Cor, só falta cor com T pra mim Filme, série e desenho Cor com T, Larissa Não vou falar Qual que era? Qual que era? Turquesa Ai, é verdade Turquesa Tomada, trator Torresmo, tomate Tatu, tartaruga Tony Ramos Thomas e seus amigos Toma e seus amigos, mano Tommy Hilf, girl Gente, era aquela Aquela marca Ó, eu teria denunciado Mas foi Nossa, tonto e trouxa Tronco Ah, tá É Tiago Tiago, Tom Rola Tratorista, treinador Tratorista existe? Turquesa Aham Torrevieja Olha, por 10 pontos Mas aqui ainda tô com 800 E você com 600 É, eu acho que não vai dar pra passar Acho que não Tem mais duas rodadas Vixe, gente Lasqueira Animal Animal com E Ah, tá Comida Comida Ah É Ai, meu Deus Séries Stranger Things Stranger Things É Ui Que Meu Deus Celebridade Parte do corpo humano Parte do corpo humano Gente, nem sei se é assim que se Escreve Caramba Comida Ai, gente, é uma atriz Essa daqui Eu não sei o sobrenome dela Gente, comida Socorro Comida Ai, não sei Profissão Sep Cor Cor Tá Eu nem sei se é assim que é esse Parte do corpo humano Marca Parte do corpo humano Marca Shen Shen Meu Deus, gente Porque é muito grande Não sei se isso aqui é um cep Gente, deixa eu pesquisar agora se isso aqui é um cep É, mas já acabou Não dá mais Peraí Escada, espada Peraí, é, tá certo Eletricista Endoscopista Não é um negócio Não, endoscopista Endoscopista não é, né Não Não mesmo Já até apertei Endoscopia é um Exame É, isso mesmo Elefante Esse ternocleidomastoídeo é um músculo Misericórdia Ema Ema, Emy Winehouse Quem que é Ema? Ah, Ema Ah, Ema É Esmeralda Esmeralda, é verdade Não fiz Ema, Ednalda Enola Holmes Nossa, como é que eu esqueci disso, cara Estorbe não é Cancela Estorbe não é, não Estranha Estranha Nossa Essa foi de lavada A última A última, nossa Você já ganhou, gente Não tem como Já ganhei Mas vamos pra outros É, vamos É, cor Tá, nome Ai Objeto Ai, não Cor Cadê cor? Tava escrevendo errado Animal Nossa, analfabeto Marca Marca É Não sei Profissão Ui Celebridade Filme Filme com C Eu assisti esses dias, gente Eu assisti esses dias, gente Socorro Comida Ai, Jesus Parte do corpo humano Comida Com C Ai, gente, que ódio Celebridade com C Ai, meu Deus Objeto Ai Caramba Estou escrevendo tudo errado Estou escrevendo tudo errado É Cepe Cepe com C Profissão Profissão Ai, marca Ui, ui, ui Não, feia De ódio, gente Perdi Casada corna Amo a sogra Camarão Camila Cabelo Conan Gray Caramelo Cinza, amarelo Camarelo Camarelo Cabeça, cerebelo Diabez Cão, cavalo Carlos Camila Campinas Curitiba Chanel Ela ainda falou Falei Cadeira cutelo Cinderela Cinderela Nossa, que burro, mano Comediante cabeleireiro Aê Perdi, gente Já era Olha essa tela Que linda Presta atenção Que vai aparecer aqui Lá vem essa garota Vai aparecer aqui na tela Essa Esse ranking Horrofosa Feia Eu humilhei Arrasei Tá Ridícula, gente Ridícula Arrasei Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações E no seguinte As redes sociais Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON